Para conhecer todos os candidatos e todas as candidatas do PT em Santa Catarina, você acessa casa13.pt.org.br. Clica em Tímido Lula no seu estado. Encontra Tímido Lula em Santa Catarina. Você vai abrir o arquivo e vai encontrar logo o presidente Lula, vice-geral do Alckmin, para o governo Décio Lima, vice Beatriz Vargas, para o Senado, Dário Berg. Na sequência, nossos candidatos e candidatas a deputados e deputadas federais e os nossos candidatos e candidatas a deputados estaduais. No final, você tem a sua colinha. Escolhe seu deputado ou deputada federal, deputado e deputada estadual, imprime e leva para o dia da eleição. Para fazer as mudanças que nós precisamos no Congresso Nacional, é muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar.